Adu, Adu, Puxim Kepal aku mau pecah Setiap-tiap kami mati Aku jadi sesaranya Di rumah engkau Segala saja kelihatan Dia mengonggung aku Biar mereka najat Adu, 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 Adu Tidak melakukan Makan sakanub E aí Música E agora, eu vou me amar com a minha vida A criatura, o meu coração Essa é a vida, eu vou me amar Eu vou me amar, coberto com você Eu vou me amar Eu vou me amar, porque eu vou me amar Eu vou me amar, eu vou me amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL